E hoje a gente estreia um novo quadro aqui no Planeta Campo para responder as dúvidas e dificuldades que vocês têm aí na fazenda com questões relacionadas ao meio ambiente. Hoje, o doutor Kirsten Nepo, advogado especialista em direito ambiental e associado ao IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, responde a seguinte pergunta. Meu vizinho queimou uma capoeira e o fogo passou para a minha terra. O que eu devo fazer? Posso ser mutado pela queima da vegetação? E vou ser obrigado a replantar a mata que foi queimada? E aí, qual que é a solução, doutor Kirsten? Em primeiro lugar, ocorrendo isso, deve-se comunicar aos órgãos ambientais, deve-se acionar o corpo de bombeiros, deve-se fazer todo o possível para evitar maiores prejuízos à vegetação. Quanto à responsabilidade, o que vai acontecer? Até 1982, os órgãos ambientais adotavam um critério de que, independente da culpa, da responsabilidade, o produtor rural era multado. A partir de 2012, com o novo Código Florestal, há uma imposição de que os órgãos ambientais são obrigados a estabelecer um nexo de causalidade entre o incêndio e o dono da propriedade. Por isso que é tão importante comunicar imediatamente ao corpo de bombeiros, aos órgãos ambientais, para mostrar que não foi um fogo intencional dentro da propriedade. A multa, nesse caso, não pode ser aplicada, uma vez que não há dolo ou culpa do proprietário. É um fato de terceiro. Agora, quanto à recuperação da área, é um pouco diferente. Se essa área, essa floresta, dentro da sua propriedade, que foi queimada, for uma vegetação de preservação permanente, topo de morro, margem de rio, ela, obrigatoriamente, tem que ser recomposta. Você ou cerca a área e permite uma regeneração natural, ou você faz um enriquecimento com espécies nativas. Se essa área, essa vegetação, no entanto, for passível de supressão, isso é, se essa vegetação pode ser retirada para a utilização do solo em práticas alternativas, agrícolas ou pecuárias, você deve comunicar ao órgão ambiental e solicitar autorização para suprimir essa vegetação e dar outra destinação à sua terra. Agora, deve-se tomar uma certa cautela, porque o fato desse fogo não ser intencional, terá vindo ou do vizinho ou da faixa de domínio da rodovia, pode levar à impressão de que houve um ganho, houve uma vantagem para depois suprimir a vegetação e usar a terra como para práticas agrícolas ou pecuárias. O fundamental é, mantenham sempre aceiros nos limites de sua propriedade ou principalmente ao longo das rodovias que cortam a propriedade para evitar que um incêndio acidental ou provocado por terceiros passe para a sua vegetação. Então, resumindo, não há possibilidade de multa nesse caso que foi levantado, em que o fogo não foi causado pelo proprietário, e sim pelo vizinho ou por um terceiro, e a recuperação da área se faz necessária quando é área de preservação permanente ou área de reserva legal. Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL, reimaginando a sustentabilidade Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity, gestão de resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos